Uma ampla programação marcou a primeira edição do Dia do Agro, evento ocorrido no último domingo na Sociedade Veteranos da localidade de Linha Bonita Baixa, em São José do Sul. Na ocasião, um público de cerca de 150 pessoas prestigiou atividades diversas, como a caminhada do agro, as feiras de produtos coloniais e de artesanato, o almoço com gastronomia típica e a troca de sementes de mudas e de raízes diversas. Destaque do dia, os Jogos Rurais Adultos e Infantis divertiram os participantes em competições de martelar o prego, debulhar o milho, serrar a madeira, arremessar o repolho e encaixar a argola na cenoura, entre outras. Já na disputa chamada Galinha dos Ovos de Ouro, as duplas deviam vencer uma pista com carrinho de mão, sem deixar cair os ovos colocados em uma cesta. Hoje a gente está realizando o primeiro dia do agro aqui em São José do Sul e agora vai ocorrer o troca-troca de sementes e mudas crioulas, que a gente mobilizou a comunidade para fazer o resgate daquelas mudas que eles vêm cultivando ao longo das gerações, guardando as sementes para fazer esse movimento de troca. E variedades como milho, feijão, melão, sementes diversas e também estão trazendo algumas mudas. Além disso, está ocorrendo uma feira com produtos coloniais e artesanatos locais para o pessoal que caminhou de manhã e está vindo para os jogos rurais também apreciar os produtos locais e fazer essa cadeia curta de comercialização. A feira é uma oportunidade legal de trocas de ideias e que o consumidor conhecer de onde está adquirindo seus produtos. Além disso, vai estar ocorrendo a distribuição de sementes orgânicas em parceria com o Cicred e também de mudas de árvores frutíferas nativas em parceria com a Sertel. Esse evento foi feito envolvendo diversas parcerias para ocorrer e é justamente para valorizar e fortalecer a agricultura familiar. Por isso que o nome Dia do Agro é justamente para valorizar a agricultura do município e fazer essa troca entre os agricultores.